Música Pagoado por ti meu amor me deixou pois se mora Passa do medo comigo, fora minha viola Ai, este amor dos diabos já fez dois náculos no meu coração Ai, soja um dia de mim porque me traz assim tanta infratidão Salva bem, acordei a viola que ainda consola nesse meu coração Ela sabe cortar o meu dedo, ela é o remédio pra minha solidão Música Quero mandar lá pra chuva, ela está lá no rio das coisas bonitinhas Ai, este amor dos diabos já fez dois náculos no meu coração Ai, soja um dia de mim porque me traz assim tanta infratidão Salva bem, acordei a viola que ainda consola nesse meu coração Ela sabe cortar o meu dedo, ela é o remédio pra minha solidão Música Música Música